Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Experiência insólita no cemitério... Perlaqués. Perlaqués. Não sei. Chique. Este é um relato muito chique. Não é? É que aconteceu em Paris. Olha só. Jim Morrison, Edith Piaf, Chopin, Allan Kardec, entre outros famosos, estão enterrados nesse cemitério em Paris. O cemitério Perlaqués. Eu não sei como pronuncia. Perlaqués. Não sei. Nesse cemitério, hein? Bom, o moço que nos conta esse relato diz que, numa manhã chuvosa, foi ele e a esposa, até esse cemitério, conhecer o túmulo da Edith Piaf. Pra quem não conhece Edith Piaf, é ela quem canta, eu acho que é uma das mais famosas dela, aquela música, tema, daquela minissérie Presença de Anitta. Sabe? Voltando Já na entrada do cemitério tem um grande painel Listando as celebridades que estão ali enterradas E inclusive com as indicações de onde estão os seus túmulos Então ele estava lá inclinado procurando pelo nome de Edith Piaf Quando ele sentiu alguém bater nas costas dele Então quando ele se virou ele viu que era uma velhinha encarquilhada Sabe, toda meio corcundinha assim Que perguntou pra ele Ela perguntou algo como Então ele virou surpreso porque ele não tinha interesse em visitar O túmulo do Yves Montan Cantor e ator e antigo amante de Edith Piaf Falecido havia pouco tempo Mas como ele estava ali Nedadas as circunstâncias Ele respondeu Acho que é algo como Claro Você me leva lá E ela respondeu Tipo, vem comigo Então ele e a esposa caminharam alguns metros Atrás daquela velhinha E ela apontou em direção ao túmulo simples e pintado de branco Voilá, la tombe de Yves Montan Então eles viraram na direção indicada Viraram olhar o túmulo do Yves Montan E em seguida voltaram a olhar pra senhora Afinal ele queria dar uma gorjeta pra ela Porque ele falou Ninguém vai abordar um turista dessa maneira Se não quer ganhar um dinheirinho, né? Mas no que ele virou A mulher não estava mais lá Não tinha mais ninguém ali Foi muito rápido pra uma velhinha encarquilhada Sair voando dali num piscar de olhos Procuraram por essa velhinha pelas imediações Não encontraram nada Ela não podia ter ido longe demais Porque ela tinha um andar até manquitolante Assim, sabe? Ela andava devagarzinho Bom, não encontraram mais essa senhora Eles ficaram impressionados com o que eles tinham acabado de ver Afinal, aquela velhinha não sabia Que eles estavam procurando o túmulo da Edith Piaf Que era, por coincidência Um dos amores do Yves Montan E com tanta gente naquele cemitério Naquela hora Ela foi bater justo nos ombros dele Eles ficaram arrepiados Em seguida eles Depois de não encontrar mais a senhora Eles subiram a lameda acima Até o túmulo da Edith Piaf Na divisão 97 Será que aquela velhinha encarquilhada Era a Edith Piaf? Que quis mostrar o túmulo do amor dela Pra eles? Porque a Edith Piaf Ela sofria de um Aí eu não sei dizer agora Mas ela Muito jovem Ela começou a ficar Corcunda Com problemas de Nas Nas juntas Na coluna E ela foi ficando tortinha assim, sabe? Muito cedo Então uma velhinha assim Encarquilhada Mostrando o túmulo do Yves Montan Indico até pra vocês assistirem O filme da Edith Piaf O filme contando a história da vida dela Muito legal Muito legal mesmo E vai falar do Yves Montan Acredito eu Eu já assisti mas não lembro Mas com certeza fala Ou será que foi tudo uma coincidência Mas será que coincidências assim existem? Como que aquela velhinha De andar lento Sumiu Num piscar de olhos Por que que ela do nada Perguntou se ele queria ver o túmulo Do Yves? Sei lá Ela podia ter batido no nome dele E falou Você quer ver o túmulo do Jim Morrison? Você quer ver o túmulo do Allan Kardec? Por que justamente Aquele Já que ele tava procurando Edith Piaf Mistérios Rondam nossa vida? Então Estamos aí com a história de cemitério E eu tenho uma dica de livro pra vocês Mistérios nórdicos Deuses, runas, magias, rituais Aqui vai falar de tudo Muita coisa a respeito dos mistérios nórdicos A autora conseguiu reunir muita coisa aqui A respeito dos nórdicos A autora conseguiu reunir aqui Muitas coisas a respeito dos mistérios nórdicos É um livro bem completo E está à venda lá na loja Sobranatural.com.br Entra lá E você vai poder ver o sumário Escaneado E ver tudo que tem aqui dentro Entra lá E se vocês gostaram desse relato Deixa o joinha Que ajuda muita gente Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Segue a gente no Instagram No Snapchat Ajuda no Patreon Com apenas um dólar por mês Você pode ser o nosso patrão Olha que salário baratinho Você paga pra gente Mas ajuda muito Se quiser enviar alguma coisa pra gente Também o endereço está aí embaixo Da caixa postal E não esquece de deixar um comentário Um beijo pra vocês E até o próximo relato Tchau